Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Com seis gols de Gabriel Martins Fluminense sub, 23 goleia o canto do Rio por 11 a 0 em jogo treino. A quinta-feira começou com goleada dos moleques de Xerém. Em jogo treino no CD Carlos Castilho, o Fluminense goleou o canto do Rio por 11 a 0, com seis gols de Gabriel Martins, três de Jefferson e dois de Marcelinho. A partida foi organizada para reforçar a preparação da categoria para o Brasileirão de Aspirantes, que teria início no dia 5 de maio mas foi adiado. Cadu Antunes, técnico da equipe, explicou a iniciativa e ainda revelou a filosofia do trabalho de transição dos atletas para o profissional. Esses jogos treinos são muito importantes em nossa preparação para o Campeonato Brasileiro. É mais uma oportunidade para colocarmos em prática a nossa metodologia que vem de Xerém, que é o DNA Tricolor. Aliada à ideia de jogo do treinador do profissional, que hoje é o Fernando Diniz. Sempre procuramos estar o mais próximo possível do que o Diniz trabalha para que, quando um atleta do sub-23 tenha necessidade de treinar com o profissional, ele esteja preparado. Os gols são consequência do que treinamos diariamente de forma muito intensa, e estamos felizes por conseguir colocar tudo isso em prática, disse. Mais se lembre 10 fatos da primeira passagem de Diniz pelo Fluminense, o brasileirão de aspirantes desta temporada terá a mesma configuração do último ano. Serão 16 times, divididos em dois grupos de oito. As equipes enfrentam adversários da chave oposta em turno único, e os quatro melhores de cada avançam na competição. Na segunda fase, os clubes serão separados em dois quadrangulares, e os dois melhores avançam para a etapa final. A última instância será disputada em formato de mata-mata, com semifinais e final. O torneio ainda não tem nova data para começar. Veja a classificação da Série A do Brasileirão. A Série A do Brasileirão